Música Música Para ver as mais bonitas Vou-me ao azar em alto bote A quem me quer uma boa sustança A quem bebeu o pão do ouro E escalei uma criança Que dança um balinho Pois uma flor que vem castiça Ela de um bom luto Caco e o velho da chorice Nunca com a lenda da ilha Com o tempo não tem ganado Costada, vinte e ponche A terça, uh! Nunca com a lenda da ilha Nunca com o tempo não tem ganado Costada, vinte e ponche A terça, uh! Ah, 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 ah E aí, a bíblia o pão do ouro A minha só que está, uh! A minha só que está, uh! Precisei de cituado A perguntei do cuento É baguloso, que filtrado Nunca com a lenda da ilha Com o tempo não tem ganado Costada, vinte e ponche A terça, uh! Nunca com a lenda da ilha Com o tempo não tem ganado Costada, vinte e ponche E vai tudo a qualquer alho Não é bom para os caralhos O Cristo é do Ronaldo É o português mais brilhante Tem as duas voltas Louro e a roca e a mente Espanholas e doentes Russas e da bandeira O Cielo, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cileira Vou botar-te na pareira Com muita mentira, vai-nos Custada, viva e concha, é que eu não sou Vou botar-te na pareira Com muita mentira, vai-nos Custada, viva e concha, é que eu não sou É o trabalho, malta E vai toda a gente para o trabalho E vai toda a gente para o trabalho Obrigado.